Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal, desta vez trazendo o kit da mini-arte na escala 1x48 do P47 D25RE Thunderbolt. O kit é muito bom e super detalhado. Por ser o primeiro kit de avião que a marca produz. São especialistas em kits de militaria. Eles lançaram duas caixas distintas, sendo uma Basic Kit, com preço mais em conta, mas sem alguns detalhes inclusos na caixa Advanced Kit. Kit em baixo relevo, todo rebitado e com muitas peças, o que necessita atenção pela quantidade de pequenas peças para montar cada conjunto. O interior é irretocável, não necessitando de nenhum detalhamento extra, assim como um motor muito bem feito. Várias opções de tanques, bombas, lança-foguetes e três tipos de rodas. No kit temos apenas duas opções diferentes na folha do Decais, impressa pela mini-arte e vale ressaltar a excelente qualidade quando aplicada no kit. Filme bem fino e se moda muito bem as formas da superfície. Vamos acompanhar a montagem dessa bela aeronave americana. Até mais! Tchau! 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 facilitou bastante o encaixe quando necessário. A versão escolhida foi de uma antiga cartela da Aeromaster com uma bonita pin-up com camuflagem nas cores da Raff. As duas versões inclusas no kit não me agradaram muito, por isso resolvi optar por essa opção diferente. A versão escolhida foi de uma antiga cartela. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois do modelo todo pintado, vi em algumas fotos que a posição das faixas de invasão estava incorretas. Corrigi repintando novamente, lixando para eliminar algumas linhas referentes às marcações anteriores. E agora sim, as faixas ficaram corretas e podemos seguir com a pintura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Observando a foto do avião original, percebi um detalhe na pintura do Colin, uma faixa pintada em cinza mais claro em ambos os lados. Mascarei com o multitake da Prit e pintei com um tom de cinza mais claro que a cor da camuflagem inferior. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto